Olá estudantes da primeira série, neste vídeo vamos falar sobre romance. Objetivo, ler trechos do romance encarnação do escritor José de Alencar, compreender características desse gênero textual e analisar fragmentos do romance identificando tipo de narrador, escrevendo um trecho, passando para o discurso indireto. Uma pergunta, o amor pode ultrapassar os limites da vida? O que você acha? E mais, até que ponto podemos abrir mão de nossas vidas, de nossa personalidade por esse sentimento? Romance é um gênero textual longo. O que acontece com esse gênero textual ele é maior do que o conto e com isso ele tem o que? Mais personagens, ele tem também os elementos da narrativa como o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. O lugar, eu posso ter um espaço aberto, um espaço fechado. Eu posso ter personagens, nós temos o protagonista, personagem principal, personagens secundários. No enredo eu analiso o clímax, que é o momento de maior tensão dramática. O foco narrativo é o ponto de vista do narrador, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Apresento a vocês encarnação de José de Alencar. O romance encarnação de José de Alencar, ele tem uma especificidade. Ele foi publicado após a morte do autor e pertence à fase urbana. Nessa fase urbana, o que acontecia? Tem uma heroína forte, determinada e o que mais? Ela representa a esperança de vida. Vamos lembrar que José de Alencar se consagrou pelos romances indianistas também. Você deve ter lido já Iracema, o Guarani, não é verdade? Então aqui agora temos Encarnação. Te convido a conhecer um pouco mais deste romance. Para isso faremos a leitura do texto. Vem comigo! Amália, uma jovem muito bela da corte do Rio de Janeiro, não se encantava com o casamento. Preferia a vida de solteira. Seu vizinho hermano, um homem por vezes melancólico e muito reservado, sofrera no passado uma grande perda, afetivo, sua esposa Julieta. Por quem, apesar da morte, irmão nutria intenso amor e dedicação. Amália conhecerá a história de seu vizinho por intermédio de um amigo, Henrique Teixeira, e passará a admirá-lo. Amália foi se interessando pelo vizinho e por fim consegue conhecê-lo. Assim, a história se desenrola até culminar no casamento dos dois. Sua vida de casada foi perturbada pela imagem da falecida a todo momento e por toda a casa, cheia de dúvidas e mal entendidos. Mas Amália firme decide conquistá-lo e para isso não medirá esforço. Até mesmo assumir uma identidade que aproximará do que foi a falecida esposa de irmã. O fim da história é encantador e místico, merece sua leitura. Uma pequena introdução sobre o romance, nós temos nesta parte, e agora um recorte, um fragmento do texto do romance. Mas aquele estranho sorriso e a qualificação de acidente dada pelo marido ao fato que devia desligá-los lançou em seu espírito uma dúvida cruel. O que pretendia ele fazer então, simuladamente, para que os outros o atribuíssem a uma casualidade? Amália ergueu-se trêmula de horror. Adivinhara, irmã não tinha resolvido matar-se. Era essa a significação daquele juramento. O que fizer de restituir-lhe a liberdade? Para não expor a reputação dela e sua esposa, é que prometia levar a efeito o plano sinistro de modo que ninguém desconfiasse do suicídio. Ansiosa, buscou o marido. Mas este se havia recolhido ao gabinete, onde ela animou-o a entrar. A atividade 1 pressupõe o que? Que você, neste fragmento, perceba então que nós temos a fala do narrador, nos constando o que? Uma cena que marcará a vida do casal. O casal, Amélia e irmã. Qual que é a ideia? Releia esse trecho e identifique, né, o tipo de narrador presente. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui. Amém. 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 Olá, voltei gabaritar contigo, atividade 1. Primeira coisa, para identificar o tipo de narrador presente, o que O que fazemos? Verificamos os verbos, então nós temos aqui, mas aquele estranho sorriso é a qualificação de acidente dada pelo marido ao fato que devia desligá-los, lançou em seu espírito uma dúvida cruel. Então, você percebe que está em terceira pessoa. Por exclusão, você já sabe que não é qual narrador? Narrador personagem. Restam duas opções, narrador observador e narrador onisciente. Qual é a diferença? O narrador observador apenas vai relatar o que está vendo. Estou vendo que ele vem, ele estava vindo, ele vai contando. E o narrador onisciente, o que vai fazer? Ele sabe o que a personagem pensa, como ela vai agir, o que ela vai fazer. Então, aqui, bem essa ideia. Então, podemos gabaritar o quê? O tipo de narrador presente no trecho lido é o narrador onisciente. Os tipos de narrador, vamos passo a passo aqui recordar. O narrador personagem, qual é o foco, professora? Foco narrativo na primeira pessoa. Mas qual é a primeira pessoa? A primeira pessoa é? Primeira pessoa do singular eu ou primeira pessoa do plural? Nós. E aí, o que acontece? Ele participa das ações que estão sendo narradas. Já o narrador observador é centrado na personagem. Então, por que ele se distingue? Porque ele faz o quê? Ele é um coadjuvante. E o narrador onisciente, o foco narrativo está mesmo centrado na terceira pessoa. É uma espécie de Deus, como se alguém olhasse do alto, assim, tudo sabe, tudo vê. Também o presente e o futuro de cada personagem, os pensamentos, os estados emocionais. Ou seja, ele sabe até o que a pessoa vai comer, vai respirar, tá bom? Continuando a leitura, o que temos? Vamos lá, então. Na continuação da conversa, Amália, confiada nessa tranquilidade e querendo de uma vez acabar com sua inquestação, perguntou ao marido de que meio se tinha lembrado para realizar a separação. O meio, disse ele, só há um, Amália. Qual? A morte. Então a verdade, quer matar-se? Exclamou a moça com desespero e travando das mãos do marido, como para retê-lo junto a si. Já sou um morto, metade do meu ser, há cinco anos. Desceu a sepultura. A outra metade que ficou neste mundo para expiação de suas culpas, não teria perturbado a sua felicidade. Se estivesse reunida, aquela é restituída ao pó. Mas eu não quero que morra, irmão. Deu-me sua vida. Ela me pertence, a mim também. Não a podia dar, Amália. Não lhe confessei, já que sou indigno que a enganei. Pois bem, esta união é nula, não existe. Mas a culpa é toda minha. Carregarei com ela. Direi a minha mãe que arrependi-me, que não tinha propensão para o casamento, que não sei fazer a felicidade do meu marido. Direi o que for preciso, contanto que viva, irmã. Para que, Amália, se a amo e não posso e não devo amá-la? Respondeu o marido. Também eu amo, mas não penso em matar, meu irmão. Sorriu. Não preciso matar-me, basta morrer. Na atividade 2, nós temos a releitura de um fragmento. Esse fragmento é o quê? Um diálogo. E o diálogo mostra os dois protagonistas. Observe. É o discurso, então, direto. O meio, disse ele, só um, Amália. Qual? A morte. Então, é verdade, quer matar-se, exclamou a moça com desespero, e travando das mãos do marido para retê-lo junto a si. O que eu quero? Você vai reescrever esse trecho agora, passando para o discurso indireto. Aqui nós temos o parágrafo, o travessão. Agora você vai reescrever na forma do discurso indireto, ou seja, tirar o discurso direto, colocando em discurso indireto. Faz aí, eu te aguardo aqui. E aí, eu te aguardo aqui. E aí, eu te aguardo aqui. E aí, eu te aguardo aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Voltei a gabaritar contigo, atividade 2. Poderia ter ficado assim, então, né? A reescrita do diálogo, passando do discurso, então, direto para o indireto. Observe. Hermano responde à indagação de Amália, dizendo que a morte seria alternativa. E num momento de desespero, travando das mãos do marido, como para retê-lo junto a si, ela o questiona sobre a intenção do mesmo tirar a própria vida. Chegamos com isso à hora do debate. E hoje temos uma questão que você vai perceber o que nós queremos através da leitura do fragmento. Sua vida de casada foi perturbada pela imagem da falecida a todo momento, e por toda casa, cheia de dúvidas e mal entendido. Mas Amália firme decide conquistá-lo, e para isso não me dirá esforço. Até mesmo assumir uma identidade que a aproximará do que foi a falecida esposa de Hermano. Qual é a questão aqui? Então vejam, temos duas questões. Vamos nos preparar. Vocês vão formar dois grupos, e cada grupo vai conversar um tempinho sobre cada uma das questões. O grupo 1 vai argumentar a favor do sacrifício de abrir mão da própria identidade por amor. O grupo 2 argumentará o contrário a essa atitude, defendendo a ideia de que nenhum amor merece um sacrifício tão desconstrutório. Enquanto você faz aí, eu te aguardo aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sua vida de casada foi perturbada pela imagem da falecida, a todo momento e por toda a casa, cheia de dúvidas e mal entendidos. Então já era uma situação complicada. A malha firme decide conquistá-lo e para isso não medirá esforços. Até mesmo o que ela fez? Assumir a identidade que a aproximará do que foi a falecida esposa. Então ela vai tentar imitar a falecida esposa. Nesse debate nós queremos então que o grupo 1 argumente a favor do sacrifício, em abrir mão da sua própria identidade, é por amor, que é o que fez a malha. Você conseguiu fazer esse link? O grupo 2 vai fazer ao contrário, vai defender a ideia de que não, que isso não é certo, que o amor merece, nem o amor merece um sacrifício. Agora, presta atenção, chegou o momento de montar o debate. Preparado? Então vamos lá. Cada grupo vai ter quanto tempo? Três minutos para preparar e um minuto para apresentar os argumentos. Com isso que nós vamos fazer, você pode abrir o aplicativo Jumbo com duas colunas e fazer argumentos favoráveis e argumentos contrários. À medida que forem apresentando os argumentos, vocês vão preenchendo as colunas. Combinado? Faz aí que eu já volto e confiro contigo. Tchau. 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 Voltei. Então, olha só. A esta altura, vocês já fizeram a tabela que eu pedi. Quem não acessou o Jumbo, pode fazer duas colunas no caderno e apresentar os argumentos que forem favoráveis e os argumentos contrários. Agora, como vamos proceder? Vamos inverter a posição. Então, quem argumentou contra, passará a argumentar a favor e vice-versa. Ao final do debate, nós temos o objetivo, qual é? Observar o painel e verificar quais argumentos são válidos e quais não são. O que aprendemos? Lemos trechos do romance encarnação do escritor José Delencar, identificando o tipo de narrador utilizado. Reescrevemos um trecho passando do discurso direto, aqui, discurso direto, para o discurso indireto. E o que mais? Conhecemos características do gênero textual romance, como os elementos, né? Então, os elementos da narrativa. Personagens, foco narrativo, tipo de narrador, narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Ok? Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho